Música Antes de assistir o vídeo já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito Oi gente, está começando mais um reality show Agora vocês vão ter que pôr a mão na massa e cozinhar coisas bem gostosas para conseguir ganhar o prêmio final A primeira prova é um pão doce A gente trouxe aqui essa demonstração de pão doce com passas e outras coisas integrais Então caprichem O tempo da prova é 1 hora e 45 minutos Boa sorte E o pão vai ser de frutas vermelhas com roxas Meu pão, eu queria fazer um pão normal mesmo, assim, sem nada Só que colocar um corantezinho rosa e uns pedaços de morango O meu é de frutas roxas O meu é de frutas cítricas O meu, eu estava pensando em fazer de cenoura e colocar um corante, né? Porque tem que ter uma corzinha Meu pão vai ser integral Meu pão vai ser integral Ah, eu acho que eu vou fazer de frutas pretas, assim, ameixa, passas O meu vai ser de banana amanteigada O meu vai ser de mirtilo Ai, o meu é de frutas vermelhas Bom, o meu, eu pensei em misturar iogurte pra ficar, assim, uma cor diferente O meu pão vai ser da cenoura, gente Ai, gente, eu acho que não vai dar sempre Ai, meu Deus, ainda tem que assar Ai, meu Deus E decorar tudo Ai, meu Deus, já acabou o tempo Então, gente, esse é meu pão Ele é de frutas vermelhas com roxas E em cima eu coloquei um cremezinho de amor Olha, a decoração tá bem simples, tá? Mas... Tá bom Bom, gente, eu tentei fazer uma decoração Mas eu, como eu não tenho muita experiência na cozinha Eu só cozinho pra mim E nada muito chique Eu não fiz um negócio muito legal, assim A decoração não ficou lá aquelas coisas Eu não consegui dividir o tempo Olha, Raquel, poderia ter ficado melhor Mas ficou bom na medida do possível Bom, esse é meu pão Ficou parecendo um cachorro É... Mas é porque eu não sei fazer comida Quer dizer, eu amo comer doce Mas eu não sei fazer, tá? Ficou uma coisa estranha E parecia um cachorro com orelha e focinho Então pode fingir que eu tentei fazer um pão de cachorro Espero que o gosto esteja bom Olha, parece que você usou muito fermento Porque ele ficou muito grande Ele cresceu muito Mas foi criativa a ideia Ah, mas foi sem querer Não, mas ficou legal do mesmo jeito Ah, tá E bom Olha, gente, eu sou mãe Já cozinhei Mas esse pão não ficou dos melhores, não A decoração ficou... Ai... Poderia ter sido melhor Ai, meu Deus Que vergonha Ficou muito gostoso Mas a decoração deixou a desejar, viu? Esperava mais Mas o gosto tá ótimo Bom, gente Eu senti o meu pão Ficou parecendo um bolo, né? Mas eu acho que deve estar uma delícia Olha, o Nick tá muito bonito Mas tá mais pra um bolo do que pra um pão Então não foi isso que a gente pediu Olha, gente Eu nunca pus a mão na massa na minha vida Então não faço ideia Só segui a receita e pronto Espero que esteja bom E... sei lá, né? Criatividade eu também não tenho Dá pra perceber, né? Olha, o gosto tá muito bom Mas a decoração eu acho que poderia ter uma corzinha, assim Gente, eu amo preto Então... É... Eu não tinha ideia E aí eu fiz uma calda de limão Então... Não sei se tá bom Deve estar meio azedinho O seu pão tem um sabor exótico Eu fiquei surpresa, né? Nunca tinha comido um pão com esse sabor Eu gostei muito Obrigada E o pão de banana, né? Você já sabe Coloquei ameixa E ele é meio amanteigado Então, assim... Lorena, eu achei uma delícia Só acho que poderia ter um outro tipo de decoração, sabe? Tipo, morango Daria um gostinho a mais, assim Mas ficou uma delícia Bom, gente Eu quis fazer um pão diferente de todo mundo A decoração tá bem bonita Chamativa, colorida Eu adorei E o gosto Bem exótico Ai, já tá todo mundo Debochando o meu pão Mas é que eu quis fazer Tipo, um formato de morango Com um moranguinho enfiado Então... Olha só A massa dele não tá muito boa Porque eu fui cortar E ele esfarelou todo Quebrou todo A decoração, assim, também Ficou a desejar Mas o gosto Tá bom Eu tentei fazer uma textura diferente E decorei com umas frutinhas vermelhas Eu gostei O formato tá, assim, adequado Assim, ficou legal Não ficou uma coisa estranha A decoração ficou legal Mas a massa tá um pouco esponjosa Eu não sou muito boa confeitera Mas lá em casa eu faço muitos pães De vez em quando Então eu tentei fazer uma coisa, assim Pra chamar a atenção das crianças Que eu sou babá, né Tá gostoso Tá bonito Mas eu acho que poderia ser um pouco mais colorido Mas eu gostei Nick, você errou muito fazendo... Fazendo glacê de limão pro pão Acho que ficou uma coisa diferente e esquisita Você tentou fazer um bolo e não um pão Jennifer, você fez um pão com uma massa não muito boa Que quebrou toda Então a gente tem que levar em consideração Mais a massa do que a decoração mesmo Infelizmente, vou ter que eliminar uma agora E é você, Jennifer Ah, gente Bom, eu gostei de participar, assim Eu não esperava sair no primeiro programa Mas tudo bem, né A segunda prova de hoje Rosquinhas A gente trouxe aqui essas duas demonstrações E eles vão poder fazer de qualquer sabor Boa sorte E o tempo da prova é Uma hora e meia Bom, e a rosquinha de framboesa Eu fiz bem pequenininha mesmo Bom, eu achei que ela ficou bem pequenininha Mas bem saborosa Eu acho que a massa ficou boa Bom, gente Eu fiz rosquinha de chocolate Mas a massa quebrou toda Bom, Raquel Eu acho que você deveria ter usado mais chocolate E a massa ficou bem seca Bom, eu tentei fazer uma coisa, assim, diferente Tipo, eu usei blueberry, né Mirtilo Frutas bem exóticas Só que a massa ficou quebradiça E na hora que eu fui furar no meio Não furou atrás também Então Bom, espero que você não atingiu o objetivo da prova Mas ficou gostoso Bom, gente Eu fiz uma rosquinha de cenoura Mas eu não sei se ficou bom Porque não deu tempo de provar E eu nunca fiz isso em casa Espero que seja gostoso, pelo menos Bom, Sess Não tem notícias muito boas, não Porque ficou parecendo um bolinho E tá com muito gosto de corante Eu quis ser bem ousada mesmo Eu coloquei corante rosa choque Mas, na verdade, o sabor é chocolate com coco, tá? A massa tá um pouco crua E bem fermentada Ficou parecendo um bolinho mesmo Minha rosquinha Não é de banana Não é de banana É de coco Mas como eu gosto de cor assim, né? Que brilha no escuro Eu coloquei esse porante Espero que esteja gostoso Olha, Steel Por enquanto, eu acho que a sua foi a melhor Obrigado! E eu, como sempre, usando limão, né? Então, eu acho que ficou bom, né? Não sei A sua massa tá super quebradiça Com certeza não tá uma das melhores massas Minha rosquinha é de leite A massa tava meio difícil Não sei se eu usei algum ingrediente errado Tava difícil de modelar Olha, a massa Tá quebradiça Acho que você assou demais Mas tá bem gostosa Eu fiz rosquinha de coco com morango E coloquei um corantezinho rosa Só pra ficar bem fofinho Que eu adoro coisas fofas, né, gente? Tá seca, mas só um pouquinho a massa, tá? E o gosto tá ótimo Eu coloquei corante laranja E fiz rosquinha de laranja Bom, Estrela não tá uma das melhores Mas também não tá uma das piores Eu fiz rosquinhas de amora, tá? Mas são rosconas Porque eu faço lá em casa um donut lá E fica desse tamanho Eu não sei fazer menor, gente Realmente, a massa tá enorme Tá parecendo um bolo mesmo Um bolinho, assim, de levar de lanche pra escola Mas tá gostoso Só não acho que você conseguiu fazer uma rosquinha Vocês duas não conseguiram fazer uma rosquinha mesmo, né? Portanto, estão a ponto de sair do programa Analisando tudo, né? A Bárbara foi a que mais conseguiu chegar perto Então, espectra, sai do programa Ah, mas tá bom Estil foi o que mais se destacou hoje A gente tava entre a SESI e ele Mas decidimos ele Portanto, ele vai usar essa linda faixa laranja Uou! Obrigada, gente! Então é isso, gente Até semana que vem, no próximo programa Com mais duas outras provas Tchau! Tchau, gente! Tchau! 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 Tchau!